Olá Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado hoje, dia 1º de março, a gente virou mês então fica um pouquinho complicado de saber qual é o mês de cara, às 8h34 da manhã e aqui estamos novamente para mais uma abertura de mercado, eu começo sempre com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente passa para o fechamento de ontem, mais um dia de volume comedido, reduzido ali, sem grandes movimentos, maiores evoluções, multilaser e o Doutor Prev crescendo ali, subindo acima de 5% e a MRV com uma queda de 4,22%, fora isso tudo bem dentro de uma banda ali que não chama muita atenção. Acontecimentos, nós tivemos a DAD reunirando os combustíveis, 0,47 centavos na gasolina, 2 centavos no etanol, como dito na live, a preferência ali alinhada com a oneração maior do combustível fóssil, menor no caso do etanol, taxando exportação de petróleo como compensação para a retomada escalonada da oneração dos combustíveis, o que afetou fortemente ali os ativos vinculados a isso, tanto o Trier Petroleum, Menalta, Petro Rio, Petrobras, mais para o final do pregão. Querosene de aviação e GNV ficam fora da tributação até o final do ano, muito alinhado com a questão do diesel, dado que são combustíveis importantes para a questão de logística, transporte e por aí vai. Então, sem afetar propriamente a estrutura econômica no Brasil, muito mais com relação a quem tem carro de passeio e por aí vai. A BRF avaliando venda de ativos com valor aproximado de 4 bilhões, o Santander já contratado para vender a divisão de pet food deles, na qual eles esperam 2 bi aproximadamente de valor da venda. O governo de São Paulo autorizando estudos da privatização da Sabesp, a gente já tinha comentado isso, que o estudo deveria sair para o final de março, agora oficialmente autorizado pelo governo de São Paulo de fato indo nessa direção. Incêndio atingindo a usina da CSN de volta redonda, pequenas proporções, então nada que deva causar um efeito muito grande para a operação, não teve nenhum ferido, nem nada disso. A taxa de desemprego vai a 9,3% de média anual, menor desde 2015, 7,9% quando eu penso trimestral móvel, mas por curiosidade o que a gente pensa como taxa de desemprego, aqueles 9,3%. Peste suína africana aparecendo na Alemanha em suínos, na Polônia em Wild Boar, em Javali, selvagem. A 3R foi algo que afetou agressivamente a criação de porcos na China há tempos atrás, em 2019, 2018, então é algo para se observar, meio como se observa a questão da gripe aviária. A 3R Petroleum, a RRP3, interrompendo temporariamente a operação no Polo Papaterra, nada também que eu acho que chame muita atenção, mas é importante ter a informação. PMI Industrial da União Europeia, lembrando PMI, Purchase Manager Index, o índice basicamente de compra de matéria-pria, mais estoque, basicamente a vontade da operação, como as operações estão se sentindo com relação ao crescimento. Está indo de 48,8% para 48,5%, lembrando que acima de 50% expansionista, abaixo de 50% contra acionista, isso em fevereiro, está em linha com o esperado PMI Industrial da China, aí com uma expansão mais forte, que inclusive refletiu ali positivamente no mercado de Hong Kong, na Bolsa de Hong Kong, está indo de 49,2% para 51,6% de janeiro para fevereiro, a projeção estava em 50,5%, então a melhora considerável versus o projetado. Partido Novo liberando o uso de fundo partidário, que depois do evento com a Moedo, de tentar ter ficado incomodado com ele ter declarado voto diferente do que o partido considerava o correto na eleição, termina de ser lá o partido como mais um, o que eu vejo como uma pena, porque a iniciativa do Partido Novo era bem positiva, infelizmente agora, num direcionamento ali de ser mais um partido, e mais do que isso, um partido bem pequeno agora, então é simplesmente uma pena ver que tentaram fazer algo diferente, inovador, e não conseguiram manter por muito tempo. Dos resultados divulgados, a gente teve a BRF com receita líquida, com crescimento de 7,6% year-on-year, versus o meu espírito no passado, a 5,1% quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, e o EBITDA ajustado de operações continuadas com uma forte queda de 38,8% versus o quarto trimestre de 2021, queda de 24,9% versus o trimestre anterior, margem vai a 7% versus 12,3% no mesmo período do ano passado, 9,8% no trimestre anterior, então vem numa queda contínua, prejuízo líquido de R$ 956 milhões versus lucro líquido de R$ 964 milhões no mesmo período do ano passado, e prejuízo líquido de R$ 137 milhões no período anterior, então piorando a situação, até por isso imagino a tentativa de estancar o sangue com venda de ativos. Apivida, receita líquida, Apivida, está descontando ali a Notre Dame, crescimento de 3,5% year-on-year, EBITDA ajustado Apivida, menos 3% year-on-year, lucro líquido consolidado aí com a Notre Dame, um prejuízo líquido de R$ 316,7 milhões versus um lucro líquido de R$ 200,2 milhões no mesmo período do ano passado. E com a TMI, essa temos no portfólio, a receita líquida com uma queda de 7,5% versus o mesmo período do ano passado, o EBITDA com um crescimento de 11% versus o mesmo período do ano passado, a margem vai a 64,2%, essa margem sempre explicada ali com a questão do varejo ainda, reduzindo as margens históricas que a gente tem, porque justamente ainda causa um dreno ali na demanda de caixa operacional, versus R$ 53,5% do mesmo período do ano passado, então uma melhora considerável. FFO, Funds from Operations, fluxo de caixa medido nesse tipo de operação, 57,1% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, lucro líquido com 107,4%, ou seja, dobrando nesse período. Aqui vale sempre bom considerar que a gente tem ali a InfraCommerce que acaba afetando agressivamente o lucro num trimestre ou outro pela evolução do preço, então o comparativo pode ter sido afetado pela InfraCommerce no mesmo período do ano passado. Suzano, SUSB3, receita líquida com crescimento de 25% year-on-year, 1% quarter-on-quarter, o EBITDA ajustado com crescimento de 29% year-on-year, menos 5%, uma queda de 5% quarter-on-quarter, o lucro líquido crescendo estrondosamente, 222% year-on-year, 37% versus o período anterior, o terceiro trimestre de 2022. Marco Polo, receita operacional líquida com crescimento de 65% year-on-year, EBITDA 158,3% year-on-year e o lucro 306%, 36,8% versus o mesmo período do ano passado. Vale lembrar aqui que ela vinha de resultados bem impressionados, então é uma avaliação aqui com um pouco de ressalva ali na empolgação toda. A RAPT, a RANDOM, com uma receita líquida crescimento de 11,9% versus o mesmo período do ano passado, queda de 6,8% versus o período anterior, o EBITDA ajustado 12,2% de crescimento versus o quarto trimestre de 2021, uma queda de 21,8% versus o trimestre anterior, a margem vai a 11,5% versus 11,5% no mesmo período do ano passado, 13,7% era a margem EBITDA no terceiro trimestre de 2022. Lucro líquido com uma queda mais agressiva de 41,6% versus o mesmo período do ano passado e uma queda de 39,4% versus o período anterior. CSN, fechando-se, desculpa, COSAN, que o código é CSAN, não CSN, é CSNA, então acabei confundindo. COSAN, com uma receita líquida crescendo 19,2% year-on-year, EBITDA ajustado crescendo 74,2% year-on-year e lucro líquido ajustado crescendo 59,2% year-on-year. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Nelgrid, Via, Alpa 4, Alpar Gatas e Fleury, todos ativos ali que têm ótimo andamento mais de longo prazo e estão aí patinando nesse momento com um conjunto de outros, mas ontem os que chamam a atenção são esses. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo e bora que tenha mercado aí. Amanhã, hoje ainda tem análise, imagino eu que eu devo pegar ômega e energia, dado o resultado um pouco menos positivo no comparativo e o Guatemi veio com um resultado bem positivo. Beijo para todo mundo, valeu galera!